Estamos aqui para falar da nova CERBRAS, do que ela vai ser. Nós estamos aqui porque sempre olhamos para o futuro. Sempre pra frente, com os valores preciosos que levamos no coração. Evoluímos, crescemos, não só na fábrica, como também no tamanho dos nossos produtos. CERBRAS, revestindo sonhos em realidade. CERBRAS, revestindo sonhos em realidade.